Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 19. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meus companheiros de cinemação, fala Daniel Cury. Fala Rafa, fala galera, fala todo mundo. Rafa, qual a diferença entre a padaria e a lagoa? A padaria e a lagoa. Bom, a padaria, a lagoa é molhada. Não, a diferença é que na lagoa há sapinho. Na padaria há sapão. Meu Deus do céu. Como eu sou burro. Demorei de 10 segundos pra entender. Ai meu Deus do céu, começamos bem o podcast Cinemação. Vocês já escutaram a voz dele e ele tá aqui também pra marcar presença. O nosso grande, enorme, gigantesco comentarista sábio, Henrique Risato. Fala Henrique. Fala Rafael, tudo bom? E aí Dani, e aí pessoal? Não virei um Android não, eu tô pro Skype, viu? É, via Skype hoje. E aí, você não tem piadinha nenhuma pra gente? Ah não, fiquei deprimido essa daí. Eu só tinha que consultar um oráculo assim. Por no corretor do Word pra entender. É, pois é meu. Essa foi profunda, eu achei. Bom, hoje no podcast Cinemação número 19, tema polêmico. Tema que vai tomar conta de todas as redes sociais e da internet. Muito mais ainda. O Cinemação vai entrar nos top trends do Twitter. Vai, o Cinemação vai bombar agora, porque a gente vai falar de um tema muito controverso, um tema muito polêmico. Vamos falar sobre... Não! Não, tem mamilos também. Tem mamilos também. É, de verdade. De uma certa forma, não deixa de ter mamilos. Muitos mamilos. Muitos mamilos. Hoje no podcast Cinemação número 19, vamos falar sobre sexo no cinema, cenas de sexo, o sexo como ele é tratado, como que o sexo influenciou a carreira de algum atriz, ator, como que esse tema é abordado hoje no meio cinematográfico. Pra começar o podcast Cinemação número 19, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. A gente tem alguns comentários legais, breves, mas legais, e a gente pegou de vários meios diferentes aí. Então vamos começar com o Henrique. Henrique, que comentário que você tem aí, que repercussão que você tem aí pra compartilhar com os nossos ouvintes? Então, eu vou falar aqui o comentário do Ademilton Moreira de Souza, ele falou sobre a crítica que eu escrevi do filme Argo, que tá passando nos cinemas, né? Legal. Agora, em novembro de 2012, né? Você pode estar vendo o podcast daqui, sei lá quanto tempo. E o Ademilton, ele falou o seguinte, é interessante acompanhar as escolhas do diretor Ben Affleck. Grata surpresa, bom pro cinema. Concordo em gênero número grau com ele. Legal. Bom no cinema, é um filme excelente. Legal. Você assistiu o filme, o Dani já assistiu o filme, e a impressão é a mesma de vocês dois, que é um filme que realmente é favorito mesmo pro Oscar. É, ele tem tudo que a academia gosta, assim. É. E é um filmaço mesmo, assim, tem uma tensão que eu achei bem legal que tem, assim, é bem, muito bom mesmo. E tem tudo, e tem, é típico filme que a academia gosta de premiar, vamos ver se vai mesmo. E tem uma direção segura do Ben Affleck. Tem. 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 Aliás, achei que ele foi muito melhor como diretor que como ator, né? Ah, é? Como ator, ok. Hum, é legal. Como ator, ele é o Ben Affleck. É, ele é o Ben Affleck, mas ele é muito excelente diretor também, achei. Você gostou também, né, Henrique? Gostei, gostei bastante do filme. Não sabia muito bem da história, mas... Ele, ele não se situa bem sobre o contexto histórico e o filme é super, assim, tenso, né? E é até bom não conhecer muito sobre a história, né? Porque se você soubesse o que acontece no final, você não fica tão tenso. Ah, exato. Eu também pensei isso, né? Ainda bem que eu não sei como que vai acabar. Não sei se acaba bem ou se acaba mal, né? Legal, legal. Eu ainda tô devendo esse. Esse eu ainda preciso assistir. Mas, é... Bom, legal. Legal, legal aí o Ademilton ter compartilhado esse comentário com a gente. E legal ele ter achado, ter tido a mesma perspectiva que a gente teve, né? Vamos ver se surgem mais comentários aí sobre o Argo, pra gente também acompanhar aí como que o filme tá sendo visto pelo público, né? Dani, comentário. O que que você tem aí pra gente? Teve um comentário no Facebook do Cinemação. A gente lançou a pergunta, qual o seu filme de vampiro favorito? Legal. E a Daniele Nazareno respondeu o seguinte, ela comentou lá, né? Entrevista com o vampiro, Nosferatos, Garotos Perdidos, Drácula de Branstoker. Todos os mais clássicos possíveis. Esse pessoal de agora não sabe o que é filme de vampiro. Isso, isso, isso. Eu concordo também completamente com elas. Porque muita gente respondeu que Crepúsculo é o melhor filme de vampiro. É verdade. As pessoas têm o direito de gostar do Crepúsculo. Lógico. E até de achar que é o melhor. Mas eu acredito muito que quem diz isso não assistiu todos esses filmes. Exatamente. Ou não compreende realmente a origem do significado do ser um vampiro na mitologia, nas histórias, nas primeiras histórias. Quem compreende isso, com certeza vai preferir Entrevista com o Vampiro, Nosferatos, Garotos Perdidos, Drácula de Branstoker e tudo mais. Até porque Crepúsculo não tem aquela coisa da escuridão do vampiro. Porque o vampiro é um ser muito místico. Ele é quase fantasmagórico. Crepúsculo não tem nada disso. Não. É. Não tem absolutamente nada. Você assistiu o Crepúsculo? Só os filmes eu assisti o primeiro e o segundo. Mas é o final, você não quis saber? Não, não sei. Qual é o final? Qual é o final? Não sei. Me conta. Não sei. Ah, o Cinemação ainda não sabe o final do filme. O Henrique sabe. Era para ser bom, mas não foi. E tem crítica do Henrique no Cinemação. É, não. Tem que ler a crítica e assistir o filme. Bom, legal. Eu também tenho aqui um comentário. Também veio do Facebook. A gente publica diariamente fotos no Facebook de filmes. Não necessário. Não tem uma ordem cronológica. Não tem nada. São filmes que a gente vai publicando para o pessoal lembrar. Para ver quem é que lembra daquele filme. Gostou, não gostou. Quais os comentários que surgem a partir disso. E a gente publicou um filme, que é o filme Na Natureza Selvagem. Um filme dirigido pelo Champagne. O filme é ganhador de dois Oscars. E o filme é muito bom. Vocês assistiram esse filme? Na Natureza Selvagem. Quando eu assisti, eu li o livro também. E eu achei o filme mais emocionante que o livro, até. Exatamente. Porque o livro é muito jornalístico. Ele é muito frio. E o filme consegue passar um pouco. Tem uma coisa mais emocional. Humana. O lado mais humano. É, não. E o Champagne tem uma direção muito boa. Muito segura. E também a gente pode dizer que a atuação do Emily Hirsch é muito boa também. Ele se destaca bem nesse papel. Bom, a gente publicou essa foto lá no Facebook. E daí a Flávia Kiara Monte Cravo comentou lá o seguinte. Um dos meus filmes preferidos. E um destaque especial aí para a trilha sonora do Eddie Vendor. É, realmente o filme tem uma trilha fantástica. Inclusive, já vamos guardar esse comentário para os podcasts futuros. A gente colocar, inclusive, essa sugestão da Flávia no quadro da trilha sonora. E daí a gente pode falar um pouco mais até sobre o filme. Mas é muito bom o filme. Vale a pena ver. O cinema evoluiu, todo mundo sabe. Se a gente pegar filme de uma década atrás para hoje, a gente consegue ver uma evolução gigantesca. Em termos tecnológicos, em termos de história, roteiro. O cinema vem ganhando cada vez mais espaço. E está ganhando cada vez mais notoriedade para todos os tipos de mercado. Documentários estão crescendo. Estão ganhando mais importância. Os filmes dramáticos estão retratando cenas da nossa realidade, de acontecimentos. Estão virando realmente... O cinema está ganhando cada vez mais importância. Ao decorrer da história, a gente pode dizer que um dos grandes tópicos polêmicos sempre foi a exposição humana, de algum jeito. Começando lá atrás, a gente já tinha aquela coisa quase... Era totalmente proibida, que era um beijo, era uma pegada de mão. Era qualquer coisa que expusesse, assim. Qualquer tipo de insinuação que tivesse entre homem e mulher e alguma coisa mais sensual era cortada. Cortado físico, né? É, cortado físico, exatamente. A gente tem uma cena clássica disso, que demonstra bem, retrata bem isso no cinema, naquele filme Cinema Paradiso, filme italiano, e que o personagem principal, ele fica dentro do cinema, ele cresce dentro do cinema. E tem uma cena que o padre está sentado no cinema, assistindo o filme, enquanto ele está lá atrás, passando o filme. E daí, enquanto o padre está lá assistindo, e aparece qualquer coisa que o padre acha que ali há um abuso, algum tipo de cena sexual ou proibida pela igreja, ele manda cortar. Daí, na hora, o cara para a máquina, puxa o filme lá, coloca em cima da mesa de luz, recorta o pedacinho que tinha o beijo, o contato físico qualquer ali. E daí ele mostra também uma coisa bem curiosa. Quando ele passa o filme no cinema pro público, a hora que vai acontecer o beijo e tem o corte, o público até, tipo, vai assim, né? Não gosta. E, em contrapartida, no final do filme, quando ele quer fazer uma... quando ele vai fazer uma homenagem, se eu não me engano, ele coloca todas as cenas que ele cortou. Então, tem só a cena de beijo, de pegar na mão, de abraço. Que, na época, pro cinema e pra cultura, já era uma coisa. Não tinha grandes exposições. Mas, ao decorrer do tempo, a gente começou a ver um monte de cena forte de sexo no cinema, né? Então, a gente tem aí uma série de cenas, uma série de filmes que exploraram isso. Ou exploraram a sexualidade, ou exploraram alguma cena específica e tal. Sim, e, inclusive, é uma forma interessante de a gente usar o cinema pra analisar a sociedade. Exatamente. Na sociedade, de uma maneira geral, no mundo, na sociedade ocidental, pelo menos, a liberação sexual veio lá pro final da década de 60, começo da década de 70, quando surgiram os hippies, surgiu o movimento hippie, e daí as mulheres foram lá, queimaram o sutiã. Então, teve uma liberdade sexual nesse momento. E, com certeza, depois desse período, a partir desse período, o cinema começou a ter cada vez mais cenas de sexo, né? Exatamente. E é interessante a gente frisar que, durante um bom tempo, no Brasil, o cinema brasileiro, ele foi conhecido como um cinema quase que pornográfico, né? Inclusive pelo público interno. A gente tinha como o cinema nacional só produz putaria. Porque, durante uma época, teve mesmo a pornô-chanchada, né? Sim, teve. Que, até hoje, o povo brinca, chama os grandes filmes atuais de globo-chanchada. Exatamente. Porque não deixei de ser uma chanchada, assim, uma coisa, assim, sem seriedade e tudo mais. E a pornô-chanchada foi, realmente, um monte de filme sem preocupar, totalmente de comédia, pra fazer as pessoas rirem e cheio de cena de sexo mesmo. Exatamente. Que o povo fazia pra chamar atenção, pra ter público e tal, pro povo assistir. E eu acho que nisso, mas o problema é que nisso criou-se um preconceito muito grande, né? As pessoas começaram a, sei lá, olhar pro filme brasileiro e falar assim, Ai, olha, filme brasileiro tem palavrão e tem cena de sexo. E eu acho que isso é prejudicial porque as pessoas, elas acabaram ficando um pouco até conservadoras, em contrapartida. Sim, sim, ficaram. Porque daí elas chegam e falam, reclamam, toda hora que tem uma cena de sexo, reclamam porque filme brasileiro tem cena de sexo. E sendo que algumas são, eu acho que o importante é ver o quanto a cena de sexo é importante pro filme, pra narrativa, e quando que ela não é, isso só é feita pra conquistar o público ou, sei lá, mostrar o corpo de quem tá fazendo o filme, né? Não, exatamente. E outra, esse preconceito, assim, com o filme brasileiro surgiu porque tinha realmente muito filme que focava nisso, focava na sensualidade da mulher brasileira, focava a própria Gabriela, né? Que era uma novela antiga e depois teve o filme e que explorou, tipo, tudo que podia da Alice Braga, da Sônia Braga, explorou tudo que podia dela vir, né? Então já tinha, lógico que tinha esse apelo, eu acho que pro público feminino era ruim porque tinha muito mais o apelo voltado pro homem, né? Quer dizer, explorar a mulher e até hoje tem um pouco esse preconceito, né? Um filme novo brasileiro que sai a hoje, que tem as cenas de sexo, ele já é visto assim como, ó, tá voltando aquela putaria. Inclusive tem um que tá nos cinemas, que tem algumas cenas de sexo que foram vistas como muito importantes pra mostrar a relação dos personagens, que é no filme Era Uma Vez Eu, Verônica. É um filme tipicamente pernambucano, Pernambuco é um estado que faz filmes sensacionais no Brasil, né? Acho que a gente poderia colocar Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, fora do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Pernambuco e Rio Grande do Sul são os estados que fazem os melhores filmes no Brasil, assim, de uma maneira geral. E esse filme, o Era Uma Vez Eu, Verônica, muita gente criticou, falou assim, é, porque o povo vai ver filme e não vai se preocupar com a parte importante, com a questão que a cena suscita e vai querer ver putaria, né? Exatamente. O pessoal critica muito isso. E o que eu acho, na verdade, o que eu acho que a pessoa precisa entender é o seguinte, sexo, primeiro que é uma coisa totalmente natural, as pessoas, todo mundo faz, ou quase todo mundo. O Henrique não. Crianças não. Crianças não. Crianças e o Henrique não. É, que eu tô falando de mim, rapaz. E eu acho que, assim, as pessoas precisam entender, e mesmo as que não fazem, precisam entender que é uma coisa comum, e quando você falou do Brasil, da coisa da Gabriela Cravo e Canela, que é do romance do Jorge Amado, a gente precisa entender o seguinte, o Brasil é um país que tem muita sensualidade, faz parte do povo brasileiro, né? De se relacionar com isso, de ter... o povo devia ser, na verdade, até mais esclarecido do que realmente é, do que só aberto ao sexo. Mas eu acho que a gente precisa entender isso. O Brasil é um país voltado pra sensualidade, voltado pra sexualidade, e em vez de ver isso com maus olhos, e pensar, ah, eu não gosto, isso é super conservador, por que que as pessoas, então, não pensam em discutir isso e terem a vida sexual, não as próprias, mas, assim, falar de sexo de uma maneira mais normal, né? Porque o sexo tem que ser visto como uma coisa normal. É, mas é difícil, aí entra um monte de coisa de cultura, religião no meio, entra um monte de coisa... Por exemplo, um exemplo que dá pra gente dar, quem aqui, provavelmente todo mundo já passou por essa situação, tá vendo um filme que tem uma cena pesada de sexo, tipo com o pai, com a mãe, aí fica todo mundo assim, nossa, constrangido, porque as pessoas estão fazendo sexo, o seu pai e a sua mãe fizeram sexo, porque senão você não existiria, certo? Mas aí que tá, você está assistindo uma cena de sexo com o seu pai e com a sua mãe, quando eles fizeram pra você existir, você não estava lá, velho, né? Sim, sim, mas o que eu tô dizendo é... O pai não quer ainda é perto de você, você não é incomodando, não é religioso. Exatamente. E aí, tipo, isso é cultural, né? Por que você não pode, então, fazer o contrário, achar super legal e discutir mesmo? Olha pai, olha lá, não sei o que, olha mãe, não sei o que, por que não, né? É, realmente. Mas como a gente falou, esbarra em um monte de preconceito, mas eu acho assim, ó, a minha opinião é que hoje, falando exclusivamente de cinema brasileiro, eu acho que a gente já conseguiu evoluir isso. Hoje a gente não precisa mais se apegar a artifícios sexuais ou qualquer coisa desse tipo pra fazer um bom filme. Tá aí várias provas disso, como o Central do Brasil, que hoje é quase o melhor filme brasileiro já feito na história. Mesmo um filme com temática romântica, na hora eu pensei no Homem do Futuro, é um filme que é um romance e não tem pegada de sexo. É uma pegada de ficção científica, né? É, mas ninguém diz que precisa ter cena de sexo. É que de vez em quando se faz necessário pro diretor mostrar uma cena de sexo pra mostrar pra você se aprofundar em como é a relação dos personagens, ou de repente ela representa alguma coisa importante. Ou até mesmo como artifício de sedução mesmo, ali ele quer prender sua atenção, ali ele quer te levar pra mais próximo, quer justamente excitar o público, sei lá. Também, claro. Faz parte. Faz parte do entretenimento, faz parte. Não excitar, mas o contrário, né? Tem muita cena de sexo num filme que é até asquerosa, né? Exatamente. Ele quer justamente causar esse sentimento no público. Fala assim, olha que coisa feia, nojenta por causa de uma determinada situação ou da maneira como fazem. Então, tem isso também. Então, mas o que eu digo é que hoje a gente, hoje o cinema brasileiro, ele tá em termos de história, de criatividade na história, eu acho que ele não precisa mais desse artifício. Então, ele já se equipara a grandes centros de cinema, como o cinema francês, o cinema italiano, o próprio cinema americano e tal. Eu acho que ele não precisa mais desse artifício. Porque antes, o cinema americano sempre foi muito forte dentro do Brasil. E o cinema brasileiro, ele precisava de algum artifício pra levar as pessoas pra verem aquele filme. Nem que fosse um artifício sexual. Preciso fazer um filme com cena de sexo ou insinuando alguma coisa com uma mulher muito bonita pra começar a fazer o público se aproximar do cinema nacional. Hoje, eu acho que a gente já deu um passo à frente. A gente já tem isso, entendeu? Sim, mas eu acho que independente disso, você vai fazer um filme, se o problema não é, claro, eu não tô dizendo pra gente voltar a pornochanchada no Brasil. Sim, lógico. Passou o momento, passou. Se foi bom, se foi ruim, não interessa. Passou. O fato é, você vai fazer um filme, se existe a necessidade de ter uma cena de sexo... Não, pode pôr, é isso que eu tô falando. É que antes era quase que uma necessidade. E hoje, não é mais necessidade. Hoje, você pode colocar por você querer colocar, entendeu? Sim. E antes era uma coisa, sei lá, vários filmes que a gente vê de antigos, década de 80, a gente tem vários filmes que tinham esse apelo exclusivo. Se a gente for parar pra pensar, eu acho que é porque, sabe por quê? Porque o Brasil era um país ainda mais conservador. Sim, sim. E os cineastas, em geral, eles são pessoas que querem ir contra o que tá vigente na sociedade. Eles querem cutucar as pessoas, eles querem, no bom sentido, tá? Não tô falando de sexo, mas ninguém quer cutucar ninguém de outro jeito. Mas assim, eu acho que existe sempre o cineasta, em geral, ele quer, sei lá, mudar a sociedade. E geralmente são pessoas mais liberais. Então, eu acho que eles colocavam muitas cenas de sexo como uma forma de falar assim, olha, tá vendo? A gente quer mudar a sua cabeça. Sim, é verdade. Olha isso aqui. É verdade. Seja do tipo, olha que nojento, olha que legal, olha que bonito, não interessa. Mas, entendeu? Olha aqui, sexo existe. Todo mundo faz. Até esse personagem e essa personagem que você tá tão gostando de ver no filme. Então, olha, você tá fazendo sexo e muita coisa, muitas vezes tem no cinema aquela cena que não é com a mulher linda, maravilhosa, com, sei lá, o cara com barriga de tanquinho. Não, são pessoas normais e, né, assim, parece pra mostrar, olha como isso é natural, olha como isso é normal. Sim. Legal. Então, vamos começar a falar um pouco sobre filmes. Filmes que têm cenas ou filmes que trataram de sexo de alguma maneira. De bate-pronto, assim, o que me vem logo à mente, assim, um filme que eu acho que me lembra muito essa parte de, de sexo no cinema e tal, foi aquele filme Monster, Desejo Assassino. Que rendeu a Charlize Theron o Oscar de Melhor Atriz. Ela tá fantástica nesse filme e é um filme que mostra o sexo de uma maneira muito mais brutal, assim, né, porque mostra ela desde a época que ela não, porque ela vira uma prostituta assassina. Ela era uma prostituta, daí ela acaba usando o artifício de ser uma prostituta pra se tornar uma assassina. O filme mostra como ela chegou nessa etapa. Então, mostra, inclusive, o sofrimento da personagem naquela coisa de ser a prostituta, sendo usada como mulher objeto. Ela é abusada por um caminhoneiro, né, por um pessoal, um cara que ela pega uma carona e tal. Então, mostra bem o sofrimento, como o sexo, ele pode ser também traumatizante na vida das pessoas, né. E esse filme, eu acho que ele retrata muito bem isso. E tem também uma relação de sexo ali lésbico, né. Porque ela tem uma relação com a Christina Hitch. Hitch. E é legal como eles tentam passar, porque é baseado numa história real, né. Exatamente. Numa mulher que existiu de verdade. E é mostrar, assim, como era a vida daquela mulher. Ela, pô, eu sou da seguinte opinião, você vai fazer filme sobre a história de uma prostituta ou em uma cena de sexo. Lógico. No mínimo uma, né, porque é uma prostituta, pô. Você tem que mostrar o que ela fazia. Você assistiu... Bruna Surfistinha, 70% do filme. Bruna Surfistinha é uma que tem muita cena de sexo. Exatamente. E muita gente adorou, muita gente detestou por causa disso, né. E é uma cinebiografia também, né. E é uma cinebiografia também. Também mostra a cena da... mostra a vida da Bruna, né. Você assistiu esses dois filmes, Henrique? O Monster e a Bruna? Assisti o solo da Bruna Surfistinha, pelo que eu me lembro. E você... Não me agregou nada. Eu acho que um filme da Clarice Inspector seria muito mais interessante. Como assim, cara? Ah, o que essa pessoa fez pro Brasil? Não, é... Fazer filme sobre ela? Exatamente. Não, ela não fez nada. Então... É. E só porque, assim, a gente gosta de cinema, hein. Trabalha, tá aqui por causa disso. Então, vai, vamos lá conhecer, ver o trabalho dos atores, o trabalho da Débora Seca. Foi muito bom, muita coragem, muito profissionalismo. Mas é um filme que não me acrescentou em nada. Eu já achei o filme da Bruna Surfistinha interessante, não o melhor filme do mundo, mas eu achei interessante. Eu acho que ela é uma personagem legal de explorar, né. Porque, tipo, foi uma prostituta que ficou famosa por causa de um blog. E querendo ou não, eu acho que ela mostrou um pouco pra muita gente uma realidade que muita gente não sabe, né. Tipo, o quanto de homem casado que procura prostituta. O quanto de homem casado que procura prostituta pra, tipo, fazer sexo passivo, né, com ela. Enfim. Pra que a Laurine... Pra ela fazer xixi em cima, tem um pouco... E acho que a gente tem que entender que, tipo, tem gente que gosta e você não pode achar... Tudo bem, você pode achar que a pessoa é louca, mas... Mas... Tipo, a pessoa tem esse direito, não é crime. É, e se ela tem esse desejo também, né, quem que é a gente pra julgar? Não, ela nem tinha o desejo, ela fazia pelo dinheiro. É, não, pelo dinheiro. Não espirrando na gente, né. É. Mas eu acho que também mostrou, também, assim, como que essas meninas precisam trabalhar, quantos programas elas precisam fazer por dia, são coisas surreais, assim. De repente a gente tá dentro de uma realidade e o cinema é legal por isso. Porque ele te transporta pra uma outra realidade completamente diferente e te traz novas perspectivas. Eu acho que isso é muito legal. Henrique, tem algum filme, assim, do tema que você gostaria de lembrar? Fora Bruna Surfistinha, que poderia ter sido a Clarice Lispector? Então, o que eu mais lembrei, assim, de filmes com essa temática de sexo, são filmes que geraram uma certa polêmica, né. Por cenas de sexo, sim, de estupro. Não sei se vocês conhecem, esse filme irreversível foi dirigido pelo Gaspar Noé. É um filme francês, né, com a Mônica Bellucci, o Vincente Cassell, o Alberto do Pontel. E ele conta a história, e ele é muito interessante que ele é narrado, assim, de treco pra frente. Tanto é que no começo do filme é que passa os créditos. Ah, legal, hein. E a história é da última cena, e daí ela vai contando tudo, como foi parar ali, entendeu? Aham. E é o caso, eram dois amigos, um deles com a namorada, tava num passeio, numa cidade tal, né, que é revelado durante o filme. E a namorada, a garota, que é interpretada pela Mônica Bellucci, ela sai, passa pra um beco e é estuprada. E esse filme, ele tem a cena de estupro, que é considerada a cena mais forte do cinema. Então, ele ficou muito conhecido por causa disso, assim, é um filme bem impressionante. É verdade, e como a gente falou, né, tem esse filme do Monster, que também fala um pouco, mostra também um pouco dessa parte de estupro e tal. E esse filme, ele tem essa cena forte, e foi o filme, justamente, é uma cena, é emblemática essa cena, né? É, tem outros dois filmes também que tem essa ideia de ocorrer o estupro e depois a vingança. Os dois são remakes. O primeiro saiu agora como Doce Vingança. Ah, legal, é verdade. E se chamava Jennifer, no original, que o nome, na verdade, em inglês é I Spill It On Your Grave. Seria algo como Eu Cuspo Na Sua Cova. Sim, é verdade. E esse Doce Vingança conta a história de uma jovem escritora, que, tipo, com filme de terror, tipo, a moça quer escrever um livro novo e vai pra uma cabana no meio do nada, tipo, no lugar. Tipo, só falta o Jason aparecer. Ou o Jason ou ser estuprada, ela tem que escolher. É, a escolha é Sofia, né? E aí? E daí, os caipiras lá, os retornos da cidade, eles vão lá, acabam estuprando ela e acham que ela morreu, ela foge. E depois, como a ideia do filme é assim, como ela é escritora, ela é uma pessoa muito inventiva. Aí, a morte de cada um dos caras é jogos mortais mesmo. Ela vai atrás de cada um, né? Cada um dos caras foi, foram vários, né? É. E tem um outro filme também, que tem uma cena bem impressionante, que muitos consideram a segunda cena mais impressionante, depois do Irreversível. Ele agora tem o nome de A Última Casa. Ele é um remake do filme chamado Aniversário Macabro. Em inglês é The Last House on the Left. Que é a última casa à esquerda. Esse filme foi dirigido pelo Dennis Relax, e ele conta a história também de uma família que vai numa casa de campo, no meio do nada, perto do lago do Jason. Os da Círia estavam lá no Crystal Lake. De repente, a garota e uma amiga dela saem, vão atrás de drogas até. E o cara que fornecia o rapaz, a família dele é toda desestruturada. Os caras matam uma das meninas, estupram a outra, e jogam ela, e acham que ela morreu. Acontece que cai uma tempestade. E esse grupo se abriga na casa dos pais das meninas, da menina, que eles tinham alugado. Não entendi. E daí eles estão lá no celeiro, ou algo assim, né? Porque na casa não cabia. E de repente a menina chega. E os pais, durante o filme, eles veem lá que ela tinha sido estuprada, e descobrem que os estupradores são os caras no celeiro. Aí é o pai e a mãe da menina indo se vingar. Pessoas de comum, né? Tipo, não são policiais, nem nada. Indo se vingar. Então, são filmes, assim, de meio de terror, um suspense, mas que envolvem essas cenas, assim, bem fortes mesmo. Não, é, com certeza. São as atrizes, né, que interpretam. Agora, tem um filme que uma vez eu conversando com você e com o Daniel, que segue essa linha que você tá contando, da vingança, do estupro e tal. E que eu conversei uma vez com você e com o Daniel, que vocês tinham opiniões opostas, e por isso eu vou colocar no podcast. Que é o filme A Pele que Habita. Eu não achei tão forte a cena de sexo. Mas tem um forte. Ele é todo baseado, né, num estupro. Num estupro, exatamente. A polêmica é a sexualidade, né? A polêmica desse filme A Pele que Habita, do Almodóvar, é a sexualidade em si, né? Um filme que encaixa perfeitamente no nosso tema de hoje. Exatamente. Mas também, eu acho que, assim, ele se... O que o personagem do Antônio Bandeiras faz, que leva o filme adiante, é uma espécie... É uma como... em forma de vingança. Exatamente. Por um estupro. Exatamente. E a gente tá contando demais o filme pra quem ainda não viu. Mas eu não assisto esse filme nunca mais. Não gostei. Eu achei ele absolutamente sensacional. É aí que tá polêmico. Porque você não tá esperando... Tipo, ele tem umas coisas que você não tá esperando. Entendeu? E, assim, é muito isso a pele que habita, né? É muito a pessoa ser quem é devido ao corpo onde ela está. E ele questiona isso. Ele coloca isso em pauta. E o Almodóvar ainda sabe mostrar muito bem quem é cada personagem. Sabe, assim, as nuances de cada um deles. Conta a história do Antônio Bandeiras, assim, o que aconteceu antes. E, aos poucos, vai revelando por que ele teria feito o que ele fez. Sim, exatamente. Enfim... E não é um filme linear, né? Você começa assistindo ele no comecinho, daí você vai entendendo, daí vai acontecendo as coisas. É um filme que vai e volta, vai e volta o tempo todo. E eu achei, assim, muito legal. Dos filmes do Pedro Almodóvar, acho que foi um dos que eu mais gostei por ter essa... Claro que todos deles são bastante surpreendentes. Mas por ter essa pegada, assim, do tipo, né? Falar sobre quem você é e tudo mais. Sim, é verdade. E você, Henrique? O Henrique, vamos escutar a opinião do Henrique. Você falou que foi sensacional. O Henrique falou que é horroroso. E aí, Henrique? Não, é horroroso porque é muito perturbador o filme, mas é parte do mistério, mas... É perturbador, né? Porque o filme que você assiste uma vez, você fala beleta... O Crepúsculo, entendeu? Você assiste uma vez, você vai assistindo, vai assistindo... Você tá comparando. Você tá comparando a pele que habita com o Crepúsculo, é isso mesmo. É isso. Stephanie Meyer e... E qualquer coitada que dirige o Crepúsculo. Oh, seria muito legal ter uma versão do Crepúsculo dirigida pelo Almodópolis. Exatamente. Essas personagens do A Peli que Habita são muito mais vampiros do que os do Crepúsculo, né? É, verdade. Eu gostei de A Peli que Habita. Eu achei que é um filme legal, assim. Ele é bem, bem... Como você falou, assim, ele tem uma narrativa muito boa. O Almodópolis trabalha muito bem os personagens. Mas é o que o Henrique falou também. É um filme que perturba você. Mas não é isso. Eu não gosto de ir pro cinema pra sair perturbado. Não gosto de ir pro cinema pra sair igual. Exatamente. Eu acho que filme, se você assiste, você tem que sair de filme. Eu gosto de ir no cinema pra conhecer um filme, uma história legal. Mas não pra sair puta que... Putz, esse filme acabou com o meu dia, assim. Nossa, que... Tipo, o Cisne Negro. O Cisne Negro é assustador. Mas, pra mim, isso que é filme bom. É um filme que te transforma. É, é isso que eu também acho. Eu acho que ele foi tão bem feito, ele é tão bom, que ele te incomoda. É. Entendeu? Se ele foi feito pra incomodar. Então, se ele te incomodou, é porque ele foi bem feito. Não acho que é um filme, tipo, excepcional. Tipo, filme, sabe... Putz, tá entre os melhores filmes que eu já vi e tal. Não acho. Eu acho que é um filme mediano, assim. Assim, até um pouco melhor do que a média, assim. Mas eu acho que a história, ela é bem amarrada. Tipo, se eu tivesse dentro do Cinemação agora, escrevendo uma crítica sobre esse filme, que não escrevi, eu daria pra ele, tipo, três claquetes, entendeu? Eu escrevi a crítica no Cinemação da Pele que Habito, só que na época a gente ainda não tava colocando claquete. Mas acho que hoje eu colocaria, assim, no mínimo quatro. Legal. Não, legal. É isso aí. O filme, ele é perturbador por isso. Eu acho que é isso que vale a pena nele. Um filme que trata bem sobre sexo também, que fala, meu, fala de sexo, mostra sexo, mostra o sexo de todas as maneiras. É um filme novo, desse ano, do começo desse ano, que se chama Shame. Que é um filme com o Michael Fensbender, que é o nosso magneto novo. E que provavelmente vai trabalhar também essa, assim, Screed aí, que vai chegar e tal. Prometeu se ele era um robô. Exatamente. O filme... Bem, ó filme chato, ó decepção. O Shame foi o que elevou o Michael Fensbender, né? Exatamente. Transformou o Michael Fensbender, ele já vinha fazendo muitos filmes bons. Exatamente. Transformou ele num queridinho de Hollywood e daí levou ele pra esses mais, essas blockbusters, assim. Mas o Shame é um filme que ganhou vários prêmios, foi considerado top. Não, e é um filme que, assim, ó, no Brasil ele não emplacou, porque ele não chegou em tantas salas quanto, sei lá, esses blockbusters. Ah, mas no Brasil o filme bom não emplaca, só Crepúsculo emplaca. E o Meada, hein? E o Meada, hein? Não, mas Batman emplacou também. É, também. Então. Mas assim, ó, esse filme ele não chegou, não foi tão divulgado e tal, mas ele é um filme que também, ele trabalha o sexo com... O sexo é o personagem principal, a gente pode dizer assim. Porque o filme se foca no personagem do Michael Fensbender, que é um viciado em sexo. E ele, ele tem que trabalhar isso, porque daí a irmã dele precisa vir morar com ele e ele precisa começar a tentar equilibrar as coisas. Ele já tenta... mostra como que esse vício ao sexo, ele pode ser prejudicial a uma pessoa. Então mostra ele no trabalho dele, já começa a ter problema, com a vida pessoal dele começa a ter problema. Então tem uma série de fatores emocionais que acarretam o fato dele ter esse problema. Também no filme mostra muita cena de sexo. Nossa cena de sexo é ele com homem, é ele com uma mulher, ele com duas mulheres, ele com três mulheres. Tipo, todo tipo de cena de sexo que você pode imaginar no shame tem. E é como a gente falou no começo, que antes o cinema ele tinha lá uma censura muito rígida, inclusive baseada na igreja e tal, que tirava cenas de beijo, por exemplo. Shame quebra completamente com isso. Shame é o filme diabólico do pessoal da igreja, entendeu? Porque é um filme que é inclusive interessante de você ver o trabalho do ator ali. É justamente isso que eu acho que chamou muito a atenção da crítica pro Michael Fassbender, porque ele realmente precisa se colocar em situações que normalmente a gente não vê os atores inseridos, entendeu? Sim. E aí, Dani, tem algum filme que você queria destacar pra gente? Tem um que tem uma polêmica aqui no Brasil e que muita gente, assim, não existe uma confirmação, já tem vários papos, né? É um filme chamado Um Copo de Cólera. Você aí, você aí, sua jornalistinha de merda. Que tanto você insiste em me ensinar, hein, jornalistinha de merda? Que tanto você insiste em me ensinar se o pouco que você aprendeu da vida foi comigo, comigo. Oh, honorável mestre. É um filme do Aluísio Abranches, que é o nome do diretor, que é baseado num romance do Raduana Sark. O livro do Raduana Sark é considerado por muitos, assim, um dos melhores livros da literatura contemporânea, né? Que tem o mesmo título, Um Copo de Cólera. E no filme, o filme tem o Alexandre Borges e a Julia Lemerts, que são casados na vida real, já eram casados quando fizeram o filme. O filme é de 1999 e Um Copo de Cólera tem uma cena de sexo, que é considerada uma das cenas de sexo com maior... que tem maior conexão entre os personagens e os atores, maior química, o que é explicável porque eles são marido e mulher. E existe uma polêmica, muita gente, uns dizem que sim, outros dizem que não, de que a cena de sexo foi real, assim, eles fizeram o sexo de verdade. Não foi fingido, como a maioria dos filmes. Foi uma cena de sexo real. Tem que ver o filme... Como todos os filmes, né? Nenhum filme dos atores realmente fazem sexo, né? É, nos pornôs. Tirando os filmes pornôs. Sim, tá. É, na maioria não. E daí... Senão é muito especial, né? Filme pornô ou sexo não tem de verdade. É, tem, tipo... Não vai valer a pena financeiramente, né? Mas num copo de cólera tem gente que diz que a cena de sexo foi verdadeira, né? E daí acho que é legal assistir e tirar as próprias conclusões. E é uma cena bem forte, mas que tem tudo a ver, porque o filme todo tem a ver com o sexo, tem a ver com a relação entre os personagens. Legal, vamos... Pra encerrar esse assunto da cena de sexo, de sexo, cenas e pessoas e atores e histórias e tal, acho legal a gente falar sobre uma... Existem na internet, se qualquer pessoa entrar hoje na internet e lá digitar melhores cenas de sexo no cinema e tal, existem vários rankings, existem vários tipos de argumentação, qual que é a melhor cena e tal, mas a gente vai citar algumas aqui só pra ilustrar mais ou menos o que que é hoje, como que o sexo ele é, tá inserido dentro do cinema. Então a gente tem uma lista aqui que, comparando essas listas, essas várias listas de críticos, de fãs de cinema, elas meio que se entrelaçam. Às vezes nessa ordem, às vezes não nessa ordem. Mas, em primeiro lugar, uma das cenas de sexo, uma das melhores cenas de sexo no cinema, que é considerada por muita gente, é uma cena que envolve a Maria Schneider e o Marlon Brando, que é no filme Último Tango em Paris, de 72. Em segundo lugar, a gente tem um filme que é conhecido de muita gente aí. E daí a gente tem também um ator que também é conhecido, muito conhecido, pelo sexo também, que é o Michael Douglas, que é reconhecidamente um viciado em sexo. E o Michael Douglas protagonizou essa cena com a Sharon Stone, no filme Instinto Selvagem, de 92. Bom, em terceiro lugar, para muita gente também, tem um filme onde tem o William Hart Hurt e a Kathleen Turner. E o nome desse filme é Corpos Ardentes, de 81. E aí continua. A gente tem vários outros filmes, como Nove e Meia Semanas de Amor, tem filmes brasileiros, como Bonitinha, Mais Ordinária, de 81. Tem um filme que o Daniel citou em off aqui para a gente, que é A Última Ceia, com a Halle Berry, né? É, e a cena de sexo. Tem, acho que, umas duas cenas de sexo nesse filme. E a cena que tem, que é entre a Halle Berry e o Billy Bob Thornton, algumas pessoas dizem que foi essa cena que foi crucial para o Oscar que a Halle Berry ganhou. Foi por esse filme que ela ganhou o Oscar. Sim. E muita gente diz que foi por ela. Mas, apesar de eu ter defendido cenas de sexo, né? Tipo, pode ter, que é permitido, que não pode ser conservador. Nesse filme, quando eu assisti, eu senti uma cena totalmente desnecessária, sabe? Entendi. Tipo, ela parece que sai do nada, vai para lugar nenhum. Foi o que eu senti quando eu vi. Enfim, mas, de qualquer forma, é uma cena bem crua, vamos dizer assim. E a Halle Berry fica gritando. Aí acho que ela ganhou o Oscar porque ela gritou. E aí E aí Trilha enviada pelo Felipe Araújo Felipe Araújo mandou agora uma sugestão de trilha e o nome do filme é um nome de um filme muito, muito, muito conhecido um dos filmes favoritos de muita gente que é o filme Transporting, Sem Limites o filme que contou com a presença do Evan McGregor e é dirigido pelo Danny Boyle é um filme que chegou a ser indicado ao Oscar foi indicado a melhor roteiro adaptado e o filme é muito bom é muito bom Danny, fala um pouco sobre o filme pra gente eu não vi eu também não vi, né? vem perguntar pra mim puta merda vai pra minha lista, é o primeiro da minha lista só pro Rafa do vídeo daí eu assisti a Bellic Abito fiquei uma semana dormindo e não pude assistir Transporting puta merda, hein? esse filme é um clássico é um filme, é um clássico o filme ele se passa aí ele mostra a relação entre amigos onde se encontra aí o Evan McGregor o Ewan Bremer aí tem o Robert Carley e tem vários outros atores e esse filme ele vai mostrando como esses amigos eles vão se aprofundando cada vez mais numa realidade que envolve roubo, que envolve vício em droga e muitas outras coisas então é um filme que mostra também uma um pouco de guerra entre gangues e tal assim esses problemas que que existiam muito fortemente na Inglaterra o interessante de Transporting é que justamente ele tem uma narrativa muito boa ele conta a história também não é uma história linear você consegue ir acompanhando ele tem uma ele é uma comédia dramática assim então ele tem uma ele tem várias cenas assim que você vai consequentemente rir do filme porque ele tem umas umas tiradas muito boas principalmente com o personagem do Ewan Bremer e é um filme que que além de ter todo esse esse conceito por trás que mostra esses amigos e tal ele também é uma crítica muito sincera muito direta para os jovens principalmente daquela época que quando mostrava que se você fosse por aquele caminho por mais legal divertido que fosse se você acabava indo justamente para uma autodestruição não tinha como você fugir disso o filme que foi dirigido aí pelo o Danny Boyle ele é o mesmo diretor de 127 Horas que também é um filme que que levou aí o James Franco ao Oscar né então estava na mão de um diretor experiente e que tem essa leitura muito forte de roteiro ele consegue interpretar os roteiros de uma forma muito muito segura então vale a pena a gente escutar Danny assista o filme pode achar Henrique também assista o filme pelo amor de Deus assistam o filme o filme vale muito a pena e vamos escutar mais um pouco da trilha sonora enviada pelo Felipe Araújo o filme transporte beijos 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 chegando ao final de mais um podcast podcast cinemação número 19 tema polêmico vamos nos acalmar vamos deixar aí essa essa guerrinha de vocês da pele que habita vamos deixar ela de lado vamos 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 esquecer dos mamilos que são polêmicos vamos esquecer dos mamilos chegar nessa parte final relaxado e tal e vamos escutar a frase que o Henrique tem pra gente a frase da semana que vai levar as pessoas a um entendimento melhor do universo Henrique qual que é a frase da semana? como o assunto foi sexo a gente esqueceu acho que o primeiro um dos primeiros filmes que todo mundo assiste com essa temática né e falando a frase na hora vocês já vão saber de filme que é a frase é senhora Robson você está tentando me seduzir não está? é lógico que é o Mr. Robinson a primeira noite de um homem nossa verdade esse filme é sensacional meu nossa você foi buscar no fundo agora essa hein não eu percebi que a gente não tinha comentado o filme então vou deixar falar na hora da frase nossa verdade você falou disso eu achei que você ia falar de Gabriele não Emmanuel Emmanuel é Emmanuel é a Gabriela né é Gabriela o peniquim né Gabriela é que na prança é Emmanuel Cavo e Canelli não pode falar Manoeli que ela está no céu das amigas pornô não era filme pornô era filme erótico erótico é pois é mas Henrique essa frase foi muito boa cara valeu valeu a pena mesmo porque a primeira noite de um homem é um clássico foi o clássico que lançou o Dustin Hoffman que é um dos meus atores favoritos assim e o filme é sensacional cara é sensacional então valeu muito essa frase vale a pena também assistam a primeira noite de um homem com o Dustin Hoffman você assistiu né Daniel também não ah não amanhã você passa no RH pede as contas de uma cultura popular que o povo assiste nossa senhora amanhã o Daniel vai passar no RH sofisticados do Pedro Almodóper bom legal Henrique repete então a frase pro pessoal aí senhora Robson você está tentando me seduzir não está exatamente senhora você fala a frase você fica imaginando a cara do Dancinha Robson aquela cara de pamonha exatamente era o vejo membrado que era o personagem que tinha a cara cara de mané legal então chegando a mais um chegando a final de mais um podcast cinemação Dani muito obrigado pela presença por favor fazer dever de casa transporte a primeira noite de um homem pode deixar vou fazer o dever de casa e espero que agradeço todo mundo e espero que todo mundo que esteja ouvindo um podcast saia desse podcast com vontade de fazer duas coisas assistir filme e fazer sexo e de repente os dois ao mesmo tempo que também é legal o motel sempre tem um filme passando mas não tem muito entendido não é verdade não sei né se com o jeito que a gente falou as pessoas vão tipo escutar o podcast e falar nossa vamos fazer sexo agora tipo acho que não tem babaca aí deu maior tesão não estou falando que a pessoa precisa estar com vontade de no momento mas ter a ideia ficar inspirada falando assim nossa próxima vez que a gente for sair com a namorada ou com o namorado das meninas sei lá de repente fala assim não boa ideia vamos ver tal filme e depois né exatamente é uma boa é uma boa é que fica a dica exatamente demos várias dicas aí pra quem gostar do tema quem gostar de saber quiser ver filmes que tenham cenas de sexo ardente nós demos um monte de filmes aí com certeza tem muito mais Henrique muito obrigado pela presença mais uma vez terceiro podcast seguido não é pra qualquer um eu acho que você tá caminhando muito bem pra sua permanência no Cinemação ô louco né você vê que tava em risco quem que vai levar as pizzas aí se vocês me me abandonarem Rafa obrigado Daniel obrigado obrigado a você aí que que tá nos acompanhando e ainda dá tempo de voltar no Top Blog certo? não ah não acredito não dá tempo mas acabou o Top Blog importante falar isso porque a gente precisa agradecer as pessoas que votaram na gente a gente não ficou entre os três melhores a gente não tava lá no júri popular e tal né não entramos mas a gente tá lá com o selinho hoje se você entra no Cinemação a gente tem o selinho a gente é considerado um dos cem melhores sites pelo Top Blog em arte e cultura então a ideia é com certeza para o ano que vem a gente entrar mais forte e fazer uma campanha melhor ainda para chegar quem sabe aos três melhores né entrar mais fundo né em homenagem ao tema do nosso podcast exatamente entrar mais fundo entrar a gente já tava numa categoria então a gente tava com uma penetração dupla porque era arte e cultura o Rafa piora ele desce nível minha avó vai poder ouvir esse podcast vou falar que não teve né é isso aí bom chegando ao final de mais um podcast galera obrigado vamos ficando por aqui e até a próxima tchau 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 tchau